Mais uma pra apaixonar os corações, isso é Ramon e Rambinho, falando de amor e cantando vaquejado. Simbora! Uma canção dessa só vai tomando uma, viu? Ó o Forroza! Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não houve ninguém que não quer nosso bem, e eu me dediquei, com nossos lutei. Eu e você, contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você, contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos.